Toda a gente tem sentido bastante confortável e segura, o que permite que a formação tenha decorrido com alguma normalidade. Sinto-me segura. Temos cumprido o distanciamento social. Mesmo assim temos conseguido que haja interações com os outros, mas sinto-me segura. Ótimo, sinto-me perfeitamente em segurança, tem corrido tudo muito bem. Temos todos respeitado as regras e sinto-me perfeitamente em segurança. Eu rapidamente percebi pelas informações dadas ao longo deste confinamento pela BioAisa, percebi que iam tomar todas as medidas. Sinto-me bem, sinto segurança, sinto tranquilidade. É um bocadinho estranho no início, o primeiro dia de formação foi um bocadinho mais explorar o que é que tínhamos que fazer, o que é que não podíamos fazer, mas depois começou a ser muito intuitivo, passou a ser a rotina das mudanças de máscara, desinfecção, acho que é uma readaptação natural. A formação para mim é muito importante e está nos meus primeiros objetivos. Quando percebi que iam tomar todas as medidas para estar confortável e sem riscos de poder ser contaminada, eu percebi logo que seria uma boa vantagem vir logo ao curso subprudencial. Segura, criteriosa, enriquecedora, desafiante, superação, dinâmica, confortável, inovadora, novidade, cooperante e diferente.